O Teatro do SESI São Paulo foi palco do lançamento da quinta edição do prêmio ODM Brasil. A iniciativa pretende incentivar e reconhecer projetos que contribuam para o cumprimento dos chamados ODMs, os objetivos de desenvolvimento do milênio traçados pela ONU. O Brasil tem resolvido problemas seculares em muito pouco tempo. Ainda tem muito a fazer e está fazendo e mostra que o compromisso político, um setor privado dinâmico, engajamento ativo da sociedade civil, um país pode mudar muito, muito pouco tempo. A quinta edição do prêmio vai selecionar 60 projetos conduzidos por organizações da sociedade civil e prefeituras. Na ocasião, os palestrantes ressaltaram a importância da participação e contribuição da indústria. A indústria, por uma vocação natural de ser vocacionada para o desenvolvimento e ter consciência da importância da redução das tensões sociais, tem um papel fundamental nisso. Não é por outra razão que o presidente Paulo Skaff, a Fiesp, está sediando esse encontro. E o SESI está organizado para estar emprestando apoio em todo o Estado para que haja uma dinamização de atividades que concorrem para a melhoria dos indicadores no Estado de São Paulo como um todo.